Vamos ensinar a oração, não é, irmão? Sim, verdade. Vamos ensinar. Inclusive, quem sabe um dia, irmão, a gente se encontra lá em São Miguel. O senhor precisa ir lá conhecer o lugar onde São Miguel apareceu no Brasil, não é? Vamos providenciar isso daí. Você que ainda não conhece toda a história, vai lá no site Basílica de São Miguel Arcanjo, Gruta do Arcanjo, o lugar que atualmente eu estou morando, que é o lugar onde São Miguel pisou, apareceu e está sendo construído lá um complexo lindo para São Miguel. E daqui a pouco, se Deus providenciar, vamos levar o irmão Luiz Maria lá para conhecer. É um lugar que exala a presença de São Miguel, muito especial mesmo. Um abraço para o padre Márcio de lá. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Gente, vamos rezar então, encerrar rezando essa oração da Santa Cruz. Recentemente, o irmão Manoel Maria me mandou um link, né? Me mandou, ele encontrou uma mulher, não sei dizer agora, talvez eu possa passar para o Guto depois, que no Titanic, quando ela estava deitando para dormir, começou a ler revistas, revistas, uma enfermeira, e nessa leitura o Espírito Santo lembrou para ela. Lembra aquela oração que te entregaram, que foi encontrada no túmulo de Jesus, e que tem as promessas de você não morrer de repente, não morrer afogada e tal? Eu tenho para mim que deve ser essa mesma oração, que é a mesma história. Ela parou com as revistas, depois de muito tempo sem ler, rezou essa oração. Imediatamente, o Titanic fez aquele barulho, né? Da pancada que deu embaixo, no iceberg, e ela ajudou a salvar muitas pessoas. Era enfermeira, tinha que ser a última, colocou todo mundo na frente. Depois de cuidar de todo mundo, Deus deu a graça dela se salvar. E foi o terceiro naufrágio. Na internet tem assim, mulher inafundável. Então, eu não sei se é essa oração, mas eu sei da minha experiência, e partilho com você, não como uma superstição. Eu tenho o corpo fechado? Não. Quando chegar a nossa hora, nosso Senhor vai nos levar. Mas é uma confiança em Deus, através da devoção à cruz de Jesus. O poder dessa oração está no amor. Hoje eu entendi isso, por isso estou aqui no Instituto Reste, amar e meditar a cruz de Jesus. Reza comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe no seu coração. Peço que, através dessa oração, o Senhor possa proteger, fisicamente também, de doenças também, mas, principalmente, Jesus, que a tua cruz de amor seja plantada no coração de cada um que participa desse momento e que reza conosco essa oração. Que a tua cruz proteja principalmente das ciladas de Satanás e, acima de tudo, de todo o pecado, principalmente o pecado mortal. Ó Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada por todos os nossos pecados, sede comigo, Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança, Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem, Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal, Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação, Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corporais e temporais, Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei, vos adoro para sempre, Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, conduzi-me com Jesus à vida eterna por todos os séculos dos séculos, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Viva a Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Amém! Ensinou, cumprimos a promessa, agora é o pessoal depois de escrever e guardar. Agora você pode escrever, divulgar e rezar, e amar a Cruz de Cristo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma